Se você tem virilhas escurecidas, axilas e manchas de acne, nesse vídeo eu vou te ensinar a receita que me ajudou e que vai solucionar o teu problema também. Cheguei mulher! Eu sou Leone Barros, sejam muito bem-vindas para mais um vídeo no canal. Já vou te pedir para se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like que é muito importante. E comenta aqui para mim o que você usa para clarear as manchas de acne, axilas e também as virilhas que eu quero muito saber para a gente trocar informações. Se tem uma coisa que nós precisamos concordar é que quando se trata de produtos para clarear manchas, são produtos mais caros. E o pior é que são produtos que requer um tempo de uso ali de mais de um mês. E quanto é caro, pelo menos comigo eu tenho dificuldade de ir lá e comprar de novo porque eu quero ver o resultado imediato. Usei um mês, não deu resultado e me desmotiva a pagar uma nota e comprar mais um. Comigo pelo menos é assim. E o outro problema é quando você compra um produto muito barato que promete clarear, mas que vai demorar mais tempo ainda. E o problema é que você acha uma vez e corre o risco de não achar nunca mais. Mas use isso e tire manchas da pele. É uma receita simples, com poucos ingredientes e o melhor, vai te dar resultado logo no primeiro mês de uso. Foi o que funcionou para mim. Só para você ter uma ideia como minha axila está hoje, desse jeito aqui. E ela não era assim, ela era realmente mais escura. Pena que eu não tenho uma foto do antes. Mas para eu chegar nesse nível aqui, desse clareamento, foi muito fácil e eu quero te ajudar. E o melhor, essa receita também pode ajudar não só a resolver manchas, como de acre e de virilhas e também axila, mas também é um anti-ruga. Vocês têm noção? Tipo assim, eu estou com meu rosto maquiado, mas eu estou sem pó. Estou só com a base, blush e tal. E o vício que está essa pele, usando esse cremezinho, é coisa de louca. Então, vamos lá para esse vídeo que é babado. Para essa receita, você precisa de hidratante corporal. Qualquer um que você tem em casa, mas só lembrando que precisa ser um que seja cheiroso, porque é o cheiro que vai ficar na nossa receitinha. Eu estou utilizando duas colheres de sopa. Em seguida, é preciso duas colheres de sopa de óleo vegetal. O óleo é importante porque ele vai nutrir a pele e diminuir as manchas. Eu estou utilizando de babosa, mas você pode usar o de coco, o óleo de rícino também. E agora é preciso um gel de uma folha de babosa. Esse é o nosso segredinho e ele é o principal ingrediente. Então, um gel de uma folha de babosa. Isso porque a babosa é riquíssima em nutrientes hidratantes e humectantes. E a função dela na pele vai ser rejuvenescer, clarear as manchas, linhas de expressão e também vai deixar a pele com um vício muito bonito. O resultado é maravilhoso. É só descascar esse gel aí com o auxílio de uma colher. E depois disso, é só bater muito bem com o garfo para essa babosa incorporar nesse creme e nesse óleo. É importante ressaltar que não pode colocar essa mistura no liquidificador. Realmente é preciso bater à mão mesmo. E essa mistura vai fazer com que a babosa solte os seus nutrientes e que todos eles se misturem aí e o nosso creme fique muito mais potente. E essa é a consistência que vai ficar depois de uns 5 minutinhos emulsionando tudo. Agora é preciso um frasco com tampa. Pode ser de plástico ou de vidro, mas desde que esse frasco tampe muito bem. É só juntar tudo aí nesse potinho. Eu tenho esse aí que é de um hidratante de pele, mas você pode usar qualquer um desde que esteja devidamente limpo. Agora eu vou te explicar como usar e como conservar essa belezura. Essa aqui é a nossa receita poderosa. E agora eu vou te explicar como conservar essa belezura. A primeira dica é sempre na geladeira, nunca fora. Isso por quê? Por causa da babosa que é o ingrediente natural e aí pode estragar a tua receita se ficar fora. E o segundo motivo de ficar na geladeira é que quando você aplica produtos gelados na sua pele, vai fechar o poro, os porozinhos ali. Então vai ficar uma pele muito mais bonita e mais lisinha também. Use sempre um pote com tampa e que essa tampa feche muito bem. Pra evitar que entre fungos, bactérias e essas coisas, por segurança. Então sempre feche muito bem esse produto. Eu vou te mostrar agora a consistência que ele tá. E é uma coisa de doido. Isso aqui é muito, muito hidratante. Olha só isso aqui, gente. Olha essa consistência. Maravilhosa. E ela fica assim, pé guenta. Então a outra dica que eu te dou é que você tenha uma colherzinha, uma parzinha de madeira, pra você ficar enfiando aqui e depois aplicar o produto na pele. Isso porque senão você vai estar sempre melando o pote aí e perdendo o produto. Então, pelo amor de Deus, pegue uma parzinha, uma cor do tipo aí, pra que você não perca muito do seu produto aí, cada vez que você usar, e mais pro chão ou mais pro frasco do que pra sua pele. E o modo de uso é o seguinte. Sempre aplique à noite. Não importa em que região você vai usar. Se vai ser pele, axilas, virilha ou tudo, sempre à noite. E como que geralmente eu faço, eu te recomendo. Eu uso as axilas e virilhas. Então, toma meu último banho do dia, por volta das 8 horas da noite. Seca bem as regiões que eu vou passar a minha receita. Aplico ela, faço uma massagenzinha e vou dormir. E aí, no dia seguinte, tomo banho, tiro e faço esse processo sempre. Todo dia à noite, de domingo a domingo, de janeiro a janeiro. Quando eu vi os primeiros resultados, com um mês de uso, foi quando eu realmente percebi que minha axilas tá clara mesmo, que clareou. Então, é o tempo que eu creio que você também vai ver o resultado. E ela é maravilhosa porque tem um cheiro muito bom. Então, não se preocupe. Não vai ficar cheiro de babosa, não vai ficar nada. E agora eu vou te explicar as dicas importantes para a depilação correta das virilhas, da virilha e axilas também, que aliado com essa receita vai te dar um resultado mais rápido. A primeira coisa é, se você não gosta de cera, como é o meu caso, eu não consegui me adaptar, eu uso a Prestobarba. O que eu faço? Não depilo com sabonete, não passo sabonete e depois eu venho com o Prestobarba. Eu uso shampoo ou condicionador. Então, passo o condicionador nas axilas, aí depilo, enxago. Assim que eu saio do banho ou do momento ali de depilação, eu não uso antitranspirante. Eu uso um óleo corporal nessas regiões para acalmar e depois, por cima do óleo corporal, eu passo o hidratante. Então, primeiro momento, pós depilatório, eu não uso nenhum antitranspirante. Eu passo o óleo, aí por cima do óleo, eu já venho com o cremezinho ali e pronto. E não fica fedendo e não fica com dor, nada disso. E é o que tem ajudado porque a pele fica muito irritada depois da depilação e o óleo e o creme vai acalmar essa região. Então, são dicas que eu tenho feito e que tem me ajudado muito, muito, muito. Comenta aqui para mim o que geralmente você usa ou você tem usado para clarear áreas escurecidas do seu corpo. Eu quero muito saber e eu espero que essa receita te ajude demais. Se ficou qualquer dúvida sobre ela, pode perguntar aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Não esqueça de deixar um like se você não deixou até agora. Não esqueça de deixar o seu like. E se você não é inscrito, já se inscreve logo aí para você não perder as próximas receitas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu amo trazer dicas de cuidados. É uma coisa que eu me dedico demais. E é isso. Eu te espero no próximo vídeo. Então, ativa o sininho para você não perder o próximo, tá bom? Beijo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.